Amiga linda, é lógico que se você quiser, poderá sim sair sozinha. Não necessariamente você precisa de uma amiga para ir a uma festa. Ter é muito bom, mas não é imprescindível. E é possível sim sair desacompanhada e aplicar as técnicas de sedução que lhe imputam valor social, mesmo sem ter alguém para fazer isso por você e acabar de igual forma se dando muito bem, amiga. No caso de você não ter uma boa amiga, uma co-piloto que vá te ajudar, o que você faz é encarar a festa sozinha, entrar sem ninguém, enfrentar os seus demônios do medo de pensamentos como meu Deus, agora eu estou sozinha, o que será que as pessoas estão pensando de mim? Ou então, agora que eu estou sozinha, o que eu faço no meio dessa festa cheio de um monte de pessoas que eu não conheço? Para onde que eu vou? Eu me sento aqui, eu fico ali, onde eu coloco as minhas mãos, o que eu faço? Meu Deus, eu estou parecendo um ET. Amiga, se você é uma mulher que se sente insegura para sair sozinha, o que eu te digo é que eu apoio você a fazer o teste e ver como mais homens chegarão em ti se você estiver solitária. É como se você fosse uma ovelha desprotegida, como se as barreiras até chegarem em você praticamente não existissem, o que incentiva mais ainda os homens a te buscarem. E caso você se sinta perdida ao entrar em uma festa e esteja totalmente deslocada, vá ao bar, sente-se, peça uma bebida que pode até mesmo ser água e gelo e faça a amizade, nem que seja com o barman ou a garçonete. Converse com alguém que troque algumas palavras contigo para você não se sentir tão deslocada. Tente nesse ambiente começar a estabelecer algumas alianças. Troque ideia com algum grupo, com alguém que esteja sentado próximo a ti. Pode ser até mesmo com algumas amigas que possam estar conversando uma com a outra. Interaja, faça alguma pergunta, pergunte a elas o que elas acham sobre a festa, sobre a banda, aonde tem o bar. Não que você vá se infiltrar entre elas e que seja o seu objetivo o de ficar por ali, sentindo-se menos peixe fora d'água. O seu foco não é agrupar-se, é caçar, é seduzir e envolver o homem do teu interesse. E portanto, você não pode ficar sentada a noite toda conversando com amigas e esperando os homens chegarem em ti. Muitas mulheres cometem esse erro. Elas saem, sentam-se e esperam que alguém tenha coragem de se aproximar delas. Nos jogos de sedução, você é parte sempre ativa, de forma indireta ou direta. É você quem age. E agir aqui não significa dar em cima de um homem não, nem se oferecer ou ficar cantando eles. Significa criar uma situação que permita que o homem possa se aproximar de ti. Significa gerar uma ação que o deixe confortável para seguir em frente e que o envolva fazendo ele ficar encantado pela mulher extraordinária, tão única, tão autossuficiente e livre e confortável consigo mesmo, que você parece estar quando você simplesmente conversa, interage e tem um semblante tranquilo. O seu objetivo ao se aproximar de grupos e pessoas desconhecidas numa festa, mesmo que você não tenha a intenção de ficar com elas, é também de treinar sabe o que? A sua comunicação. Tornar-se assim uma pessoa mais solta, que sabe improvisar uma boa conversa e esticar um papo leve e descontraído. E é claro, ter uma base para sair, voltar, flertar, estabelecer contatos e retornar para sentar e trocar uma ideia novamente com o grupo. Isso pode te deixar mais confortável e tranquila, o que te ajudaria a seduzir mais os homens. Porque muitas mulheres ficam tensas e desconfortáveis em uma situação e assim elas não serão sedutoras. Para uma mulher ser sedutora, ela tem de estar de bem com ela. O que não pode acontecer quando você começa a estabelecer um vínculo com algum grupo é, por exemplo, amiga linda, você se aproximar de duas amigas, criar uma base e transformar essa base em um laço aonde você estará amarrada a noite toda. Porque nesse caso, todo sentido se perde e você acaba caindo na mesmice de sempre. Essa night friends ou amizade de noitada que você fará é, na verdade, uma bengala emocional para ti, que no fundo é como um ermitão atravessando sozinha a floresta de pessoas que fará com que você se sinta um pouquinho melhor no ambiente. E nos meus cursos 100% online, eu ensino de que forma você vai puxar papo com as pessoas à sua volta e com o homem que te interessa. Iniciando, amiga linda, uma conversa magnética aonde eu te dou uma lista completa sobre o que conversar e de que maneira iniciar a interação. E aí, amiga linda, você gostou dessa super dica? Então, se você quer aprender as minhas melhores dicas de uma forma gratuita e aproveitar para fazer o teste de sedução e descobrir o quão sedutora você é, ou se ainda você precisa melhorar e quais são os seus erros, aqueles que você comete, Então, amiga linda, não se esqueça de se cadastrar no site semanamagnética.com.br para ter o seu resultado e também para participar da primeira semana da Mulher Magnética que acontecerá no dia 18 até o dia 25 de julho de 2016. É online e 100% gratuito. Você pode assistir do seu computador, do seu celular ou smartphone? Para participar, é só deixar o seu e-mail no link logo aqui embaixo ou então acima desse vídeo ou ao lado desse vídeo. Basta você procurar que você encontrará um link ou um botão para se inscrever. Ou então, amiga linda, entre diretamente no site semanamagnética.com.br e cadastre-se deixando o seu e-mail. Eu vou te dar as minhas melhores dicas práticas do que falar, de como agir, de qual mensagem mandar, que roupa vestir, quais estratégias usar, quais os jogos emocionais para que ele simplesmente não consiga parar de pensar em ti. E amiga linda, todo esse material será grátis para você na Semana da Mulher Magnética. Amiga linda, eu vou te ensinar a deixar o homem completamente apaixonado por você. Você se cadastra no link próximo a esse vídeo ou diretamente no site semanamagnética.com.br E então, no dia 18 de julho, eu vou começar a mandar para você bem cedinho, já, um e-mail, para te avisar que a primeira semana da Mulher Magnética começou e que começou oficialmente. E você então poderá assistir a primeira aula assim que você puder. Mas atenção, amiga, é importante se cadastrar para poder fazer o teste. e para que você também seja avisada e receba o link do vídeo com a aula do dia. Não perca, lindona, vai ser muito fenomenal, vai ser um encontro fantástico. Nós vamos aprender muitas coisas juntas e a sua vida nunca mais será a mesma.